E agora, a expectativa para chegar a São Paulo, o que tem de objetivo? Bom, bom, grande, sei que eu chego em uma grande dimensão e estou preparado para isso, com muita expectativa. Não tem a obsessão por as redes sociais, então nós estamos esperando saber um pouco mais sobre você, mas chega com uma passagem pela seleção da Barcelona, com aprobação do treinador. Sim, bom, agradecimento com a gente como você disse pelo mensagem e feliz de estar aqui. Você tem falado com algum jogador de São Paulo até agora? Sim, bom, com o Nahuel, eu falo com ele e nada. Há feito muitas coisas boas, queremos terminar tudo para ver o que vai acontecer. Boa sorte. Boa sorte, graças, graças. Então a chegada de Nahuel Ferraresi ao São Paulo, desembarcando agora no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Tchau. 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 Tchau.